Por que esse exame é chamado papanicolau? Bom, ele vem do sobrenome da pessoa que descobriu esse exame, que estudou e viu que esse exame é efetivo para detecção de células cancerígenas. Ele também é chamado de copocitologia oncótica ou citologia oncótica ou exame preventivo para câncer de colo de útero ou exame preventivo ginecológico. Toda mulher tem que fazer, depois que ela tem uma vida sexual ativa, a cada ano.